Onde o tabaco, o galdeiro, ele encaixa É um monte de coisa Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu que vou abrir o vlog do VDC Vou fazer um tutorial de uma coisa que eu achei muito bacana Que eu tô fazendo pra mim e que quero compartilhar com vocês O que é? Todo mundo quebra o cabo do telefone Sempre, sempre quebra aqui E aí eu descobri uma coisa muito bacana Que eu vou pegar pra vocês, que eu não sei onde o Luan enfiou aqui Cadê gente? Achei! Tá aqui Gente, quem disse que essa chuchinha de cabelo serve só pra cabelo? Não serve É com chuchinha de cabelo? É com chuchinha de cabelo Serve só para cabelo Mentira! Você vai enrolar na ponta do cabo? Para, deixa de ser curioso É muito legal, muito bacana Eu vou fazer passo a passo pra vocês Vamos lá? Tudo bom com vocês então? Então gente, já se inscreve no canal aí se você chegou agora por acaso Se você é novo Amanhã é aniversário da minha mãe Vai ter um churrasquinho aqui em casa Básico, né? Simples De muito bom gosto Muito legal Olha gente A Paula tá armando ali o tutorial dela Ele tá muito fofo Entendeu? Eu tava enlouquecida Calma, deixa eu terminar de colocar isso Eu tava enlouquecida pra comprar essa chuchinha Só que eu não tava achando uma chuchinha bonita Porque eu não queria uma qualquer Eu queria rosa Isso é o carregador novo, né? É, o carregador novo Tá pronto? Não, amor É o fio todo Vai fazendo fio inteiro isso? Claro Caraca, aí vai ficar o carregador inteiro rosa Então, eu vou fazer duas cores Fazer rosa e branco Deixa eu ver qual que é a chuchinha que você usou Essa daqui Ah, tá Essa chuchinha Assim, de Tipo, essas pulseirinhas de criança, né? É igual fiozinho de telefone Aham Ah, na verdade As pessoas chamam de fio de telefone Não, mas eu vejo muita criança usando pulseirinha assim Essas pulseirinhas Que pulseirinha, amor? É, dá pra usar isso como pulseirinha Olha aí Eu não tô sabendo o que é isso Pulseirinha, tá ligado? Aí o cabo não vai Aí o cabo fica mais duro, né? Isso aí Tô ligado Então Então a gente vai cortar Quando tiver tudo pronto A gente mostra, né? Isso aí Pra não ficar muito longo Então, galera Não deu pra terminar Eu fiz os cálculos errados Faltou um pedaço, tá vendo? Esse pedaço Faltam mais uns quatro Mas já deu pra dar uma ideia De como Deixa eu botar pra cá De como vai ficar o cabo Olha que fofo Que bacana Aí, ó Quando for dobrar Ele não força o cabo, tá vendo? Ai, gente Não ficou lindo o meu cabo? Nunca mais o Luan vai roubar o meu cabo Porque ele não vai querer mais um cabo rosa Ficou muito lindo, né, gente? Depois Quando eu pegar o Comprar o restante Eu termino pra vocês, tá? Aí eu num outro vídeo Qualquer eu mostro pra vocês Como é que ficou de verdade Tá bom? Valeu? Fala, meus peixes Bom dia Meus queridos Amigos Seguidores Olá Tudo bem? Tudo bem com você, meus queridos? Hoje é aniversário da mamãe Vou lá dar um beijo nela Sem latir, tá, filha? Tá bom? Papai vai abrir a porta aqui E você não vai latir, tá bom? Bem comportado Assim que o papai gosta Sem latir Isso aí Se eu abrir a porta assim Ele não late Mas se eu sair saindo E das costas Ele late Hoje é aniversário da minha mãe Não dá parabéns pra ela Ontem eu deixei um recado Surpresa pra ela no espelho Quando ela tava dormindo Oi, Tchum Oi, mãe Um abraço 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 Gostou um recadinho no espelho? Um abraço Um abraço Eu vim aqui Você tava dormindo É que aqui, galera Aqui em casa Tem uma tradição Todo ano Quem faz aniversário A gente escreve uma mensagem no espelho Com batom Meia noite Aí, ó Ontem minha mãe tava dormindo Aí eu vim aqui na casa dela Entrei de fininho Vi que ela tava dormindo Não queria acordar Que ela tava muito cansada Aí vim aqui escrever a mensagem Pum Fui pra casa Aí eu escrevi, ó Achou que ia escapar, né? Que seus dias sejam os mais felizes Você é a melhor mãe do mundo Amamos você Feliz vida É, moleque Achou que não ia ter esse ano, né? É É sério Tu achou que não ia ter, né? É Foi eu do um recito Eu tava muito cansado E quem tá te ligando aí? Ai, ai Vamos fazer um churrasco aqui hoje Quem tá ligando? Oi, oi Hoje a gente vai fazer um churrasquinho aqui Só pra família mesmo Só pra família aí Alguns amigos Aqui no quintal mesmo Aí eu filmo pra vocês, beleza? Então já deixo seu parabéns aqui pra minha mãe Ih, que ela vai ficar feliz em ler as mensagens depois Minha mãe, ela ama ler os comentários de vocês Então podem deixar muitos comentários aí Que ela adora ler E aposto que ela vai responder muitos de vocês Com muito carinho, certo? Já encomendei uma torta Já encomendei uma torta lá na Duquesa Uma torta de maracujá Linda e bela Agora eu vou subir pra editar Já encomendei uma torta A Duquesa vai dar de presente A torta pra minha mãe Obrigado Duquesa Mais uma vez A Duquesa, vocês sabem Que é uma grande parceira aqui do canal A gente sempre vai lá Come lá Eu peço coisas de lá Muito legal, né? Ai eu falei com Com o pessoal da Duquesa Que era aniversário da minha mãe E eles prontamente Já vão dar uma torta de presente Aí galera A gente botou cerca Cerca em casa Tá vendo ali? Porque infelizmente Gente Como Opa Infelizmente Como todo mundo sabe Não só o Rio de Janeiro Mas principalmente O Rio de Janeiro Tá muito perigoso Aí a gente botou uma cerca Ai caramba Tinha que ligar o disjuntor A gente botou essa cerca aí Pra Evitar, né? Que as pessoas pulem Tá ligado? Agora eu quero ver Não que ninguém Ninguém nunca pulou O muro daqui de casa não Tá ligado? Mas é pra Prevenir Que alguém pule, né? Algum ladrão De madrugada Entendeu? Agora galera Vou Vou editar vídeo aqui Na verdade Eu Já tenho até vídeo pronto Eu vou só soltar vídeo Eu gravei quatro vídeos Dessa semana aí Eu tô soltando Todo dia Entendeu? Seis horas da tarde Então Lá no canal Lua no Vídeo TV Tá tendo vídeo direto Hein gente? Pode ir lá no canal Lua no Vídeo TV Que tem vídeo lá Com certeza Tem vídeo novo lá Beleza? Agora eu vou liberar aqui Daqui a pouco Vamos almoçar Mais tarde É o nosso churrasco E eu chamo vocês Cara Depois de um dia Depois de um dia Muito cansativo De corre-corre Na rua Comprando coisa Compra gelo E compra isso E compra tudo Agora já estamos aqui Em família E é isso Daqui a pouco Chegam alguns Amigos da minha mãe Que sempre vem aqui Daqui a pouco Também vem o Salinho O Andy Geral É mesmo Então deixa Daqui a pouco Eu volto com vocês Já está aqui Trincando A carnita Do Rodolio Faz Não sei 62 62 Ah Fez a barbinha Está bonito E aí Fala aí Para seus fãs Ah gente Tudo bem Estamos juntos Você amarrou na receita do caldo verde Gostou Fez sucesso Porque teve uma menina lá Que falou que já fez Não é mesmo? Deu certo? Comentou no vídeo Depois daquele Comentou Luan Fiz o caldo verde do André Gostou gente? Deu certo? Vocês aprenderam? Comenta aí Se deu certo E faz o seguinte Quando fizer chama a gente Para comer Chama a gente Pode crer Aquele caldo verde Ficou demais mesmo A gente vai cantar o parabéns Porque minha vovó Quer ir embora Então quando a vovó Está próximo Quando a vovó Está no dia E a vovó Quer ir embora cedo Tem que tocar o parabéns cedo Mas a festinha continua Aí Mãe Dá uma aloe Dá uma mensagem Oi gente Já vou logo Dizendo que Agradecendo as mensagens Pelo meu aniversário Que são cada uma Mais linda que a outra Eu vou até fazer um vídeo Lá no canal Da família Amanhã Reagindo aos comentários Ah que legal Boa Do meu aniversário Aí eu já tinha até falado Com a venda Vou fazer amanhã Que eu vou Ler todos assim E vai comentando E vai comentando Tá bom Obrigada Então é isso Para você que não sabe A família Antelo Agora tem um canal Se inscreve aí Família Antelo É um canal de toda a família Agora vamos tocar o parabéns Agradecer também Olha A duquesa confeitaria Que deu de presente Né amor Não sei você aqui Foi Agradecer a duquesa confeitaria Que é nossa Ah eu já falei mais cedo Olha a torta que Presentearam Foi minha mãe Eu confesso que essa pra mim É a melhor torta Melhor torta da vida Eu sempre compro uma fatia Agradecer a duquesa confeitaria Que deu de presente Essa torta Linda e maravilhosa Para minha mamãe Agora vamos tocar o parabéns Oi Oi minha vida Aí Roseli O que você tá fazendo aí O que você tá fazendo aí O que você tá fazendo aí É um churrasco comentou assim, o André é tão legal, pena que ele fuma, mas eu continuo gostando dele. A menina comentou que ela viu que eu tô fumando. Está na hora de apagar a velhinha, não sentar aquela musiquinha. A sua vela já acabou. Bora mãe. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, vem embora. Vai, 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 antes que apague, vai, vai, vai. Tá, direito autoral. Obrigado, Duquesa, pelo prêmio. Aê, apresentão da Duquesa, hein. Obrigado, obrigado. E o primeiro pedaço, se não for pra mim, daqueles, né, ciumentos. Olha bem, Gabi. Eu quero. Então acende de novo. Não tem, não tem isqueiro aqui não. Cadê isqueiro? Cadê isqueiro? Salinha, alguém é isqueiro, gente? A gente vai apagar, não. Lembrando que Manoel e Miguel, ó. Ah é, vão perguntar. Cadê a Manoel? Manoel está dormindo, está cansado, tadinho. Aí, vai lá. De novo, pra ela apagar. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá-tim-bum Gabi, Gabi Vai Gabi Vai Gabi, assapra Eu não ligo se não for pra mim Porque eu não como doce mesmo Então Pode ser pra elas Vai pra Gabi Vai pra Gabi Representando os meus netos Meus netos, meus futuros netos Meus futuros sobrinhos Todo mundo Primeiro pedaço de quem, filha? Quem? É seu? Da Gabi É meu, fala Até eu que não como muito doce Maracujá eu gosto Não, mas maracujá eu não gosto Eu não gosto muito de chocolate Sabe, doce de leite Mas um maracujazinho eu curto Pronto, Gabi, você quer E não me importa E não me importa não Minha honey baby, 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 honey baby, minha honey baby, 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 honey baby. Agora sobe, hein? Vai! Se eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora, talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe? Mas eu preciso, eu preciso esquecer a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão, a minha honey baby, 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 baby. Mãe, tem um presente pra você, mãe. Mãe, é presente. O presente mais especial da sua vida. Se esconde, se esconde. Quem será? Quem será? Cadê o meu neném? Esse é o presente, Su? É. Olha, ele se enviou na caixa. Manda ele falar, oi, eu sou o presente, vai. Fala assim, olá. Fala, olá. O que é? Eu. Sou. Isso é típico dos bebês. Sempre que você tem um bebê, hein, Vênus? Chega aí. Sempre que tem um bebê na casa, na hora que você está gravando, nunca faz. É, o corpo não vai no médico, está doente, está com febre, eu chego lá todo de lado, não tem febre, não tem nada. Tá, não dá? Vai, gato. Olha o que é que o marido está gravando. Sempre que você pede para um bebê falar alguma coisa, ele nunca fala na hora que você pede. Ele nunca faz. Olha isso. O que é isso? Olha, Laura. O que é isso? O que é isso? Você é um presente? Você desculpa. Fala assim, oi. Tá bom, Laura. Fala assim, oi, galera. Não quero falar. Isso é básico, cara. Sempre quando você pede para um bebê fazer alguma coisa que você quer, ele nunca faz na hora que você está gravando. Tchau, tchau. Dorme, dorme, dorme. O que é isso? É Fabio Fantas? Dorme, dorme, dorme. É Pyong Lee? Tchau, 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 tchau. Durma. Tchau. Pega ele, pega ele no colo, pega no colo. Segura embaixo. Não, pega a caixa, pega a caixa. Ló, ele enrolou o pirulito no cabelo da Manuela, que ela é toda embolada. Vamos tomar a Manuela? Vamos acompanhar. Vamos lá, Manuela? Vamos lá na sua irmã? Joga ele lá em cima dela, vai. Vamos trolar a Manuela, Manu. Tadinha, ela vai ficar bolada. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O pirulito dele? Foi, olha aqui. Não tem como tirar, ó. Tá muito, muito tarde. Cacete, velho. O que é isso, velho? Tô gravando? Tô gravando já. É, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Não dá, não dá. Não dá mesmo. Ela tá muito cansada. Tá muito cansada, né? Tá mesmo. Dá aí seu depoimento pra Valdoli. Ah, que ela é uma pessoa... O que você acha da Valdoli? Ela é uma pessoa muito especial, que tive a sorte de conhecer. É como se fosse minha segunda mãe. Tô até vendo ela chorando, igual o oficial de Margarina Qualy. E esse presente aqui, ó. Eu sou o presente. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, não dá mais. Deixa eu fazer um xixi. Deixa eu fazer um xixi, porque eu tô apertado. Vamos fazer um xixi. Galera, acabou a noite. Todos vão embora. Que horas são, gente? Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostou do seu dia? Gostei, filho. Só que agora eu tô acabado. Muita dor no meu irmão. Tá cansada? Tô com dor demais, meu irmão. A gente tá em pé. Agora vai tomar aquele remédio. Tô com medo. Vai dormir. Detalhe, a festa já acabou. Todo mundo foi embora. E quem que tá acordado, mãe? Miguel. E o Miguel está acordado... 1h42. 1h42 da manhã. Aí, ó. Tá bom o bolo? Tá bom o bolo? É, aqui, ó. É mesmo. Miguel querendo o bolo do selinho. Fica amusado, cara. Como é que é? É aqui pra ele. Miguel querendo o bolo do selinho, tá ligado? Esse bolo tá demais, ó. Ó. Presente da duquesa, hein? Já tem um lanchinho na madrugada hoje, né? Minha guarda, chefe casa. E o Miguel acordadaço, maluco. Tamo aqui arrumando agora o quintal, arrumando tudo. Tirando cadeira, tirando gelo, tirando tudo. Ai, ai, gente. É muito legal hoje. Nossa, mano. Voltou a fazer sol, hein? Sol forte, hein? Aí, galera. O que chegou aqui? Minha mãe me deu de presente. Se liga. Ó a bagunça primeiro que tá aqui, ó. Olha a bagunça. Finalmente a gente vai conseguir consertar esse troço amarrado aqui. Finalmente, mano. Finalmente eu consegui comprar o material pro pedreiro consertar. Aí, ó. O material já tá todo aqui. Aí ele vai consertar, vai chumbar aquelas... Essas madeiras aqui direito pro telhado não voar, tá ligado? Não aguento mais com essa corda aqui. Tá horrível isso aqui amarrado. Aí, aos poucos, a gente vai conseguindo arrumar tudo. Minha mãe me deu de presente isso aqui, ó. Prateleiras. Ó. Ninchozinhos pra eu botar na parede ali, ó. Pra eu botar meus... Achar a parede mais enfeitada. Aqui, ó. Aí eu vou botar isso tudo hoje. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver. Aí eu vou botar uns nichos ali, ó. Vou botar aqui, prateleira. Aí eu vou poder botar o Hulk. Alguns bichinhos, alguns bonequinhos que eu tenho lá embaixo. Nossa, olha que zona que tá isso aqui. Preciso arrumar isso. Tem, já tá dando da bola? Nossa, tá uma zona isso daqui, maluco. Ontem a gente gravou. Ontem a gente gravou alguns vídeos. Ai, ficou tudo bagunçado aqui. Enfim, agora eu tenho que ir ali no meu contador. Dar o dinheiro pra eles. Ai, preciso almoçar, mané, ainda. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira faltam dois dias para o Hacking Hill. Ai, moleque. Hoje é sexta. Amanhã eu vou numa... POOL PARTY. Amanhã eu vou numa POOL PARTY. Pra você que não sabe o que é POOL PARTY, é uma festa na piscina. Com vários youtubers. O pessoal do Hacking Hill convidou a gente pra... ir nessas festas. São três festas, na verdade. Uma é hoje, um rodízio de pizza. Aí outra é amanhã de tarde. POOL PARTY. Só que a de hoje é 11 horas da noite. Não dá pra gente ir muito tarde. E é meio longe daqui. E domingo tem uma outra que é churrasco. Só que domingo eu vou estar no Hacking Hill, né? Não vai dar pra eu ir. Então a gente só vai na de amanhã. Eu e Manu. Vênus. Vou esquentar minha comida. Já tem comida pronta aqui. Magazinha já... Hoje a magazinha não veio. Ela já deixou uma comidinha feita aqui, garoto. Que é só esquentar, moleque. Uma das minhas comidas favoritas. Carne moída, molhinho e batata. Uh! Oh, vassureira! Ai, gente. Vamos lá. Vou agitar aqui e vou comer. Fala, galera! Uh! Estamos indo partir o casamento. Partiu o casamento da minha prima. Tô meio gatito, né? Vou mostrar pra vocês. Eu nem lembro a última vez que eu filmei. Eu sei que eu tinha falado pra vocês que o pessoal ia fazer obra aqui em casa. Tá tudo sujo aqui. Eu não posso nem me sujar, que eu já estou de banhito tomadito. Aí, ó. Agora saiu aquela corda que ficava ali amarrando o telhado, sabe? Caraca, Luiz. Acende? Oxe! Acende, filha. Ih, tá com um bom contato. Enfim. Olha aí o resultado. Tem que arrumar isso aqui tudo depois. Aí, ó. Agora saiu bonitinho já. Cadê a chave do meu escritório? Ai, não dá pra ver. Assim que eu vou pegar a chave do escritório, gente. Como assim? Chega! E amanhã eu vou pro Rock in Rio, maluco! Amanhã é dia de ir pro Rock in Rio. Mó, cadê a chave do escritório? Ah, tá. Em cima da mesa da sala. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Como é que ficou os nichos que minha mãe me deu de presente. E eu coloquei lá no escritório. Aí eu vou poder botar meus bichinhos, meus bonecos. Os bonecos de chave do Samadruga. Ai, essa gravata tá me sufocando, gente. Eu não gosto muito dessa gravata porque fica sufocando. Tá tudo sujo aqui dentro também. Ali como é que ficou, ó. Aí eu vou poder prender meus bichos. Vou botar algumas coisas aqui. Depois eu mostro tudo pra vocês, entendeu? Aí eu botei isso aí. Aí é mais um cenário pra vídeo. O Rock ali em cima. Já tem o Chaves que eu posso botar, talvez, aqui. Aí ficou legal. Aí eu tenho mais coisa pra pôr. Tem o Samadruga. Que o Salim me deu de presente. Tem vários bichinhos que eu ainda vou pôr, entendeu? Oh, look. Amor. Hum. É... Tem que subir amanhã com as coisas. Coisas. As meias que você lava lá embaixo. Vou subir. Aí a corda a gente tirou. Finalmente nos livramos dessa corda que ficava aqui. É, a gente tem que tirar ali. Ele falou pra deixar um tempo hoje, enquanto seca. Pra manter repuxado, entendeu? Ah, tá. Aí depois tiro. Tá vendo? Tá quase secando. Tá quase secando da mesma cor já. Tá vendo? Acho que até amanhã com o sol, calor. Aí tá essa zona aqui por enquanto. Depois eu vou arrumar. Como eu disse pra vocês, amanhã tem Rock in Rio. E vai ser legal. Certo? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. E eu vou começar um novo vídeo da festa lá do casamento. E depois eu faço outro vídeo do Rock in Rio. Entendeu? Agora a gente vai pra festa e eu vou gravar um novo vlog depois pra vocês. Por que você tá trancando? Aí, aí gente. Aí eu falo com vocês depois, beleza? Aguardem mais vídeos do VDC essa semana. E tamo junto. Um beijo no coração de todos e... Se você descobrisse o que eu sinto por você. A vida faz sentido. Você me faz querer viver. Tudo que você sentisse. E aí